E aí meus causadores do Armageddon, minhas causadoras do Armageddon, eu sou o Caio Nobre e vamos falar aqui hoje rapaz sobre se Mortal Kombat 12 pode se transformar aí, de acordo com rumores recentes, em um Mortal Kombat Armageddon 2 Sim rapaz, quais benefícios isso pode trazer, quais malefícios também Eu fico um tanto preocupado com esse negócio aí e eu vou trazer todas as justificativas aqui pra vocês Mas se você tá querendo saber de tudo isso daí, o que que tá rolando, já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal, é rapidinho Galera, vocês clica nesse joinha aí, se inscreve no canal pra poder ajudar a gente na nossa meta de 100 mil inscritos E vocês ainda ajudam a gente na plataforma pra que ela recomende o nosso conteúdo para mais pessoas também E ativa o sininho, obviamente, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, porque o Tubão ele trola todo mundo e não manda vídeo pra ninguém Ah, e eu preciso lembrá-los também, meus amigos, da promoção especial ProPlay deste mês de novembro Onde na compra de um Energético vocês ganham um a mais, um de brinde, rapaz Você vai comprar um e vai levar dois, olha só que maravilha E você ainda pode aproveitar o nosso cupom aí de 20% de desconto, que é o MEIA LUA 20 Então corre lá, acessa o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, que é o primeiro link E comprem lá e nos ajudem também nessa empreitada Então vamos lá, meus amigos, antes de eu começar a discutir um pouco aqui com vocês Falar o que eu penso a respeito dessa possibilidade de um Mortal Kombat 12 se tornar um Armageddon 2 Eu preciso mostrar pra vocês aqui o Twitter da Dami Falcon Que é uma fã de Mortal Kombat e também uma streamer da Twitch Ela colocou aqui, cara, uma montagem apresentando um roster do que ela imagina que poderia ser aí um Mortal Kombat 12 Com todo mundo, cara, todos os personagens possíveis e imagináveis que já passaram por essa franquia deliciosa Estão aqui e ela ainda comenta, ó Faça a lista do Mortal Kombat 12 tão grande que precisaremos de uma lente de aumento pra poder ver quem tá lá E realmente a gente vai precisar de uma lupa pra poder enxergar melhor esses personagens Porque além da galera que tem ali na era 3D, nos clássicos e tudo mais No reboot eles inseriram novos personagens também O que incrementaria ainda mais essa lista, entendeu? E aí, cara, eu vi muitos comentários da galera aqui embaixo O pessoal gostando demais da ideia, falando pro pessoal fazer isso e tudo mais E aí, cara, é onde entra agora a questão do que eu acho e a minha preocupação com relação a isso também Por quê? Pensando primeiramente nas presepadas aí da nossa querida Warner Porque nós tivemos aí o Mortal Kombat 11 neste ano Sendo cancelado com os inúmeros problemas que vocês já sabem que o negócio tem lá, né? É personagem quebrado, ajuste em mecânicas que eles precisavam fazer Crossplay ainda na fase beta que nem saiu disso muito tempo depois ali que eles haviam colocado Então assim, diversos ajustes que eles precisavam fazer no jogo Eles simplesmente largaram pra lá e foram focar nesse novo projeto Daí é onde vem a minha preocupação caso eles sigam esse caminho Eu não tô dizendo que vai ser isso, tá? Isso aqui eu só tô levantando essa ideia mesmo que a galera na comunidade de Mortal Kombat tá discutindo E eu tô dando um pouquinho aqui da minha opinião também E obviamente eu vou querer saber de vocês no finalzinho desse vídeo O Mortal Kombat Armageddon, pessoal, eu não sei como é que foi a experiência de vocês com esse jogo aí Mas quando eu tive contato com ele, eu até que me diverti bem, entendeu? Apesar dele não trazer tantas inovações assim Pelo que eu me lembro ele trouxe o Create a Fighter, que era coisa nova mesmo E também os Fatalities lá que você faz com base em combinação Que foi uma coisa que eu não gostei, entendeu? Eu prefiro muito mais os Fatalities que a gente faz lá fazendo os comandos e tudo mais Que a gente já tá bem acostumado E assim, por mais que seja da hora a gente ter uma gama infinita de personagens ali Que a gente pode escolher no roster, entendeu? Alguns ali, eu pude notar na minha experiência com o jogo e tudo Que eles deram uma certa desleixada, entendeu? Gameplays de alguns personagens ali ficaram muito parecidos, entendeu? Isso porque eu acredito que, como são muitos personagens Eles acabaram trabalhando em alguns Fazendo alguns um pouco mais genéricos dentro da proposta deles ali Quando eles foram mostrados pela primeira vez E nós não tivemos tantas inovações assim Quer dizer que o jogo ficou ruim por conta disso? Não, porque como eu falei, eu me diverti sim com o Mortal Kombat Armageddon Na época que ele foi lançado E eu lembro que ele teve muitas notas boas, cara, aí pela internet afora De críticos dos games, dos sites especializados e tudo mais Mas eu não pude deixar de notar, pessoal E eu acredito que vocês também O desleixo dos caras no trabalho ali em alguns personagens E por que eu fico preocupado com eles fazerem algo do tipo Com o Mortal Kombat 12 Tendo aí esse acontecimento recente com o Mortal Kombat 11 Do cancelamento, com o jogo quebrado e tudo mais Não é segredo pra ninguém que tá rolando aí Essa fusão da Warner com a Discovery e tudo mais E o Jeff Grubb já veio a público falando Que ele soube de algumas fontes lá de dentro Que o próximo jogo poderia ser Não quer dizer que vai ser Um Mortal Kombat 12 Pensando em termos financeiros, entendeu? E esse pensamento já é muito preocupante também Se eles irem pra esse lado de adicionar Deus e todo mundo no próximo jogo aí Que seria o Mortal Kombat 12 Eu não vejo eles tendo um tempo hábil Pra poder trabalhar ali cada um dos personagens Pra poder trazer novidades pra gente Eu acredito que se fosse nesse sentido Eles iriam reciclar muita coisa que já foi apresentada Trazer personagens que não apareceram, entendeu? E eu fico ainda mais preocupado em termos de mecânicas de gameplay Entende? Se eles iriam realmente mudar todo o core ali Tirando aquelas paradas chatas de wake up Break away, onde você é punido quando você tá punindo seu oponente E tudo mais A gente já teve toda essa questão da pandemia Que acabou atrasando os projetos A gente viu que eles voltaram pros estúdios No início desse ano pra poder começar aí as gravações O Chancholo fez uma postagem no Twitter Não tem tanto tempo falando que ele voltou agora para os escritórios Então é natural que tenha algum atraso nos projetos E eu fico preocupado com relação a essa parada do Mortal Kombat 12 Por conta disso também Deles quererem acelerar demais as coisas ali E acabarem entregando um negócio mais preguiçoso Vamos dizer assim Pra gente Em termos do que eles poderiam fazer Se eles fizessem um negócio mais focado ali Em alguns personagens e tal Poder trabalhar os direitinho e tudo mais E agora eu trouxe alguns pontos aqui Com relação a essa ideia deles fazerem um Armageddon Com base no que já foi falado anteriormente aí pelo próprio Ed Boon E também com base no final do Mortal Kombat 11 ali Que nos dá algumas vertentes pra eles seguirem, entendeu? Com o final do Mortal Kombat Ultimate Quando acabaram-se os conteúdos e tudo mais Eu lembro que o Ed Boon veio a público Falando que esse foi o fim dessa história Foi o fim dessa linha do tempo e da jornada do Liu Kang Ele deu essa declaração Eu não lembro exatamente onde falando sobre isso Então por esse comentário dele Eu fico um tanto intrigado Pra poder saber como eles encaixariam tantos personagens assim Já que a próxima história do Mortal Kombat 11 aí Provavelmente vai ser uma espécie de reboot Ou então eles vão seguir uma linha temporal ali Onde alguns personagens vão acabar voltando, né? Agora, puxando aqui os finais do Mortal Kombat 11 que nós temos Nós vimos ali que temos um final onde o Liu Kang vence o Shenzung E ele vai lá até o Great Kung Lao e fala que vai precisar dele pra poder participar do torneio E a gente tem o outro final onde o Shenzung vence o Liu Kang E ele se torna o soberano de todo o universo E aparece o Raiden e o Fujin falando que eles precisavam ainda dominar o reino do caos Que faltava apenas ele, entendeu? Então, eles devem seguir por um desses dois caminhos A não ser que eles criem um terceiro aí Que a gente nem imagina que existe e tudo mais Por conta que alguns furos na história Que eu ainda vou fazer um vídeo aqui pra poder comentar com vocês Mas, levando em consideração aí que eles vão pro lado do Liu Kang Onde ele rebuta a parada ali e tudo mais É fácil pensar que alguns personagens possam sim voltar Mas outros não Então não teria como eles justificarem tanto os personagens assim no Mortal Kombat 12 Como no Armageddon Entende? Que ali foi uma guerra total Onde juntou todos os lados Como a gente viu naquele trailer lá de início, entendeu? Da galera se matando e tudo Sem falar também que naquele período ali que o Liu Kang está Com o Great Kung Lao vivo e tudo mais Alguns personagens como, por exemplo, Cassie Cade Takeda Jack Briggs Entre outros ali Não estariam presentes Simplesmente porque estes não teriam nascido Por conta, obviamente, dos seus pais Que estariam bem mais novos e tudo Então, pensando pelo lado dessa linha do tempo É complicado de se imaginar que eles fariam o Armageddon 2 A não ser que eles liguem o Fueda-se pra tudo aí E falem tipo Não, a gente vai fazer essa história aqui Baseado nesse final do Liu Kang aí Mas a gente quer inserir essa galera aqui E não precisa de motivos relacionados à história pra isso não A não ser que eles façam isso Mas não é o padrão que eles têm seguido, entendeu? A galera que aparece na história do jogo Normalmente é a galera que é jogável E aí se eles seguirem pelo lado ali do Shinsung Eu acredito que alguns personagens ali já estejam mortos Entendeu? O Shinsung mandou alguns pra vala ali Que tentaram detê-lo ou algo do gênero Embora eu acredito que ele tenha aprisionado muita gente Pra poder torturá-los Fazer-os seguir suas ordens e tudo mais Mas eu também acho que não seriam todos ali Então, meus amigos Com base em todos esses motivos que eu trouxe aqui pra vocês É que eu fico um tanto preocupado aí De eles seguirem por esse caminho De trazer o Mortal Kombat 12 Como sendo um Armageddon 2 Eu não acho que eles vão fazer isso, tá? Eu tô trazendo tudo isso daqui Baseado em um rumor Porque além desse tweet dessa menina Que eu trouxe pra vocês aqui Já rolaram rumores também Deles fazerem um mix Da trilogia desse reboot aí Com todos os personagens Um compilado e tal E trazer tudo no jogo pra nós Entendeu? Ficaria divertido pra caramba? Ficaria Mas a minha preocupação ainda continua aí Por conta desses pontos que eu levantei Em termos deles não trabalharem tão bem Alguns personagens As mecânicas eles não ajustarem também Entendeu? Deixarem algumas coisas meio porquinhas aí E tudo E com base nessa presepada Que a Warn fez aí com a Mortal Kombat 11 Isso acaba gerando mais desconfiança pra mim E eu acredito que pra vocês também Além desses pontos de história Que eu trouxe aqui Que o próprio Ed Boon falou E as linhas do tempo Que a gente pode seguir aí Com base nos finais Do Liu Kang e do Shang Tsung A não ser que o Liu Kang Faça uma cagadinha muito grande ali Na hora que ele retorna O tempo e tudo mais Acontece um furdunce Tão grande ali, mano Que ao invés dele Rebutar o negócio Ele rebuta sim Ele volta lá pra trás Mas aquele tempo que ficou ali De alguma forma Faz um merge e tudo mais E a galera que tá ali Vem pra esse outro tempo também É uma bagunça danada Ia ficar muito esquisito Dominique Chancholo Por favor, não faça isso Pense direito Mas então é isso, meus amigos Eu acho que eu já me alonguei Demais aqui, cara Eu queria só trazer pra vocês Esses pontos aqui A gente discutir Sobre essa possibilidade De Mortal Kombat 12 Ser um Armageddon 2 E agora eu quero muito saber A opinião de cada um de vocês Que estão assistindo agora Vocês gostariam que a Netherrealm Fizesse isso com o Mortal Kombat 12 Ou vocês preferem que Eles tragam um mínimo De personagens ali Obviamente com uma quantidade boa Pra gente poder aproveitar, claro Mas que eles trabalhem bem Cada um deles ali Trazendo inovações pra eles E também pra que eles tenham Tempo de trabalhar melhor aí As mecânicas De forma que elas fiquem melhores Do que foi apresentado No Mortal Kombat 11 Que é o que a gente preza Em cada jogo novo também Das empresas Eu vou adorar ver a opinião De cada um de vocês aí Nos comentários E não se esqueçam novamente Meus amigos De deixar o seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder notificação Dos próximos vídeos, pessoal Vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês aí E até mais E fomos, galera! E aí E aí E aí E aí E aí